Obrigado. 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 No kanno. Obrigado. Grata. O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, eu acho que é um jogo inteiro. Eu acho que é um jogo e eu acho que é um jogo. Eu acho que é um jogo inteiro no jogo. Você é um jogo inteiro. Isso é um jogo inteiro no jogo inteiro. Que mais Crypto 2 anos atrás do jogo inteiro. Então, eu acho que é muito importante a bateria, então, eu acho que é o mesmo tempo que eu acho que é muito importante para a gente ter 20 anos, que é muito importante, porque eu acho que é muito importante para a gente ter 20 anos de vida, Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente precisa de luz, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, eu tenho que falar sobre o esquadrão que eu sei que não é bom. Mas isso é só um bom ponto. Porque quando eu estou tentando usar isso, eu vou passar em uma dogma. Quando a dogma tem um bom, ele tem um bom, ele tem um bom, ele tem um bom. Então, eu acho que você pode ver. Então, aqui é o nome do Jardim Mas o que eu vou lá, eu vou conseguir agora que o Jardim é uma pausa, que é uma espécie de espécie de espécie de espécie Então, a mais... Achei... está indo para a minha espécie de espécie de espécie de espécie de espécie Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL